É Sabina Simonato, boa tarde. Se é, Trale, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Na boca do povo, na ponta da língua, onde é que a gente vai? Olha lá, os turistas croatas, tudo bem. Todo mundo muito simpático, todo mundo hermano aqui, Trale, pega de surpresa. Olha o clima que a gente encontra aqui na Avenida Paulista. Um monte de gente com camisa verde e amarela. E o pessoal, até os gringos, ó, usando camiseta amarela do Brasil. O cachorro tá no clima da Copa, vestidinho, bonito.